E tivemos no último domingo o evento da Red Bull nas ruas da cidade de Dublin, capital da Irlanda. E os espectadores presentes puderam acompanhar o ex-piloto da Fórmula 1, o David Coulter, pilotando o RB8. E claro, que eu não deixaria vocês sem vídeo deste evento, afinal, quem não curte o belíssimo som do motor Renault V8 que o RB8 tem? Então, aumente o som e curte um pouco deste evento. E assim que tivermos mais novidades do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Port FU. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e voltamos em breve. Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Se inscreva no canal.